Fá, Sol e voltando. Sol, Fá, Mi, Ré com o segundo e Dó com o primeiro. D1 no Dó. Certo? Aí você baixa o Ré, levanta o Dó. Baixa o Mi, 3 no Mi, o 4 agora e os 5. Pronto. Só isso. Dó com o primeiro, Ré com o segundo, Mi com o terceiro, Fá com o quarto e Sol. Isso. Vai. Não para não. E voltando. Dó, dedinho 2 no Ré, dedinho 3 no Mi, dedinho 4 no Fá, dedinho 5 no Sol. Pressionou esse botãozinho do lado. Tira essa mãozinha daqui. Agora fechando. Abrindo. Fechando. Agora abrindo. E fecha, entendeu? Só ela agora, viu? Isso. Vamos lá. Abrindo fora. Fechando. 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 Amém. 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 Amém.